Vamos de desafio essa semana pra andar com essas leituras, porque eu só tô funcionando na base dos desafios das maratonas, sabe? Preciso de alguém me ameaçando pra eu sentar e ler, porque tá complicado. Então, pra essa semana, o desafio da vez é ler 100 páginas de Elisabeth por dia e, finalmente, finalizar essa leitura que eu tô lendo desde março. Ontem, segunda-feira, dia 10 de junho, eu peguei esse livro pra ler em uma maratona 24 horas que eu fiz. Já saiu vlog aqui no canal, inclusive estou com essa cara de zumbi, porque acabei de ressurgir de uma maratona 24 horas. Então, assim, perdoem ao longo dos próximos takes, eu vou tentar não assustar vocês, mas eu li, então, essas 100 páginas na maratona 24 horas e aproveitei pra colar alguns post-its aqui de algumas marcaçõezinhas que eu fiz, ainda falta colar nessas páginas aqui. E eu tô simplesmente adorando, sempre que eu pego esse livro, não importa quanto tempo eu tenho ficado sem ler, eu sinto como se eu nunca tivesse parado de ler ele e, por mais que eu tenha parado no meio de um capítulo antes de pegar ele pra ler ontem, parece que eu tinha lido, sei lá, 50 páginas dele no dia anterior e só continuei lendo, sabe? Então, aqui a gente tá tendo uma Elizabeth passando por uma... por uma... problemas... ameaças externas e internas, porque o povo aqui da Inglaterra agora tá passando fome e estão ameaçando aí se revoltar e matar o... invadir e matar os fazendeiros pra roubar comida, roubar as terras, os animais pra conseguirem se alimentar. Ela mesma já tá tentando resolver tudo isso, já adotou a quarta e a sexta-feira como dias de jejum ali pra sobrar mais comida pro pessoal e tá instaurando uma lei também de que cada cidade, cada vilarejo, não sei especificamente, mas que cada centro ali... não sei a palavra exata, mas cada cidade vai ser responsável pelos seus pobres, pelos seus mendigos, então, tipo, dá um pouco de comida, dá um abrigo, dá uma água e tudo mais pra que todo mundo se ajude, pelo menos enquanto eles estão passando por essa fase ruim, porque a Espanha tá atacando a Inglaterra, então, sempre que a Inglaterra tenta saquear algum navio espanhol com comida e tudo mais, os navios acabam afundando e a comida não chega na Inglaterra, e os aliados também, por exemplo, a... agora eu não sei se é a Holanda, que também é aliada da Espanha, e aí a Elisabeth tá tipo, como assim você é aliado do meu inimigo? Ou você tá com a Espanha ou você tá com a Inglaterra, meu querido, você se decide. E aí eles simplesmente falam, eu me alio a quem eu quiser, entendeu? Se você estiver achando ruim, problema seu. E a Elisabeth tá... não, senhor. Então, tá com esse probleminha aí entre a Espanha e a Inglaterra, alguns aliados ali e a fome dentro da Inglaterra, mas a Elisabeth tá fazendo o que ela pode, e o que não pode também, e eu tô gostando muito, agora eu tenho que ler as 100 páginas de hoje. Eu não lembro quanto tempo eu levei pra ler as 100 páginas ontem, eu acho que foram umas 3 horas, tá? E eu li 104 páginas, porque eu tive que finalizar um capítulo. Então, agora eu tô aqui na página 430, e, tecnicamente, então, eu tenho que ler até a página 530, que... Putz, dá no meio de um capítulo de novo. Então, eu vou ter que ler até a 535. Vou ler aí 105 páginas hoje. Então, essas são as páginas que eu tenho que ler hoje. E eu tô gostando, tô animada pra continuar lendo, pra ler até o final. Tô assistindo agora um filme também, chamado Elizabeth I, A Era de Ouro. E eu já assisti também um outro filme com a Margot Robbie fazendo a Elizabeth. Eu tô... Esse livro tá me fazendo assistir muita coisa sobre a Elizabeth, porque eu gosto muito desse período histórico, assim, 1400 até 1600 ali, um pouquinho. Na verdade, até o século XIX ali, daqui até o século XIX é uma época que eu me interesso bastante. Então, eu gosto dessa estética da época, gosto da história da época, e tô animada pra assistir tudo que tiver pra assistir sobre a Elizabeth. E aí, agora eu tô assistindo esse, então. Mas antes de continuar assistindo, eu vou ler mais umas 100 páginas, porque o filme já tá começando ali, com o Felipe se preparando pra atacar a Inglaterra, Felipe II, da Espanha. E a Mary também ainda tá... A Mary ainda tá viva, aqui no filme que eu tô vendo. E aqui, onde eu cheguei, ela já tá morta há muito tempo. Já mostrei esse livro em muitos vlogs, já falei sobre ele muitas vezes. Então, aqui vai ser mais uma atualização desse desafio mesmo. Eu vou tentar contar algumas coisinhas, algumas curiosidades que eu fui achando interessante. Tô marcando muitas coisas, assim, a respeito de curiosidades, porque eu adoro essa parte também de coisas curiosas da época, tipo o fato das mãos da Elizabeth serem gigantes, tipo os dedos serem muito compridos. E realmente era assustador. Então, esse é o desafio que temos pra essa semana. Tomara que eu consiga cumprir. E a gente se vê daqui a pouco na próxima atualização. Olha só quem apareceu, não é mesmo? Vamos lá, sobre o desafio desse livro. Não vou dizer que flopei, porque eu ainda tenho esperanças de conseguir terminar esse livro ainda neste vlog, tá? Por mais que eu não tenha me atentado ao desafio das 100 páginas por dia, eu fui lá no aplicativo do Bookly ontem, e aí eu fui ver quantas horas faltavam pra terminar esse livro. Isso é uma coisa que eu adoro nesse aplicativo, porque você vê que faltam, sei lá, duas horinhas pra terminar o livro, você vai sentar e vai focar por duas horas e vai se sentir maravilhosa, porque conseguiu terminar alguma coisa. Porque quando a gente olha assim, tipo, parece que tá muito longe, né? Tipo, nossa, eu vou levar um mês pra ler isso aqui. Mas o aplicativo te diz o contrário. E lá no Bookly, então, eu tenho uma estimativa de 11 horas e alguns minutinhos pra terminar a leitura desse livro. Eu tô aqui na página 453, passei um pouquinho da metade, mas ainda tô longe de finalizar, né? Tenho 11 horas de leitura aí pela frente. E o que eu vou fazer, basicamente, é maratonar este livro de hoje pra amanhã. Hoje, no caso, é segunda-feira, dia 17, e terça-feira, dia 18, é o dia que esse vlog tem que sair. Isso vai me dar um gás ainda maior pra cumprir essa leitura, pra terminar essa leitura, pra finalmente falar o meu veredicto sobre esse livro, porque eu já venho falando sobre ele em vários vlogs, já venho falando como essa leitura tem me surpreendido, como ela tem sido fluida. Então, assim, eu quero terminar mesmo pra poder falar com propriedade se esse livro é bom, assim, ou se não vale tanto a pena. São 900 páginas, né? Então, assim, inclusive, se você fica curioso aí com a história desse livro, quando ele aparece por aqui, saiba que ele tá sempre disponível no Kingdom Unlimited. Desde a primeira vez que eu peguei esse livro pra ler, que eu fui ver o link dele pra colocar aqui pra vocês, eu vi que ele tá disponível no Kingdom Unlimited. Então, ele tá assim, ó, há muito tempo. Então, vai lá, aproveita, tá? Porque amanhã ele pode não tá mais. Ele pode ter ficado esse tempo todo e amanhã resolverem tirar. Então, aproveita, porque a edição física dele tá um pouquinho salgada. Eu comprei esse daqui no Sebo por R$25, mas na Amazon ele tá R$190. Então, assim, aproveita o Kingdom Unlimited, vai por mim. E aí, se valer a pena, você procura ele num Sebo aí da vida pra acrescentar essa edição física no seu coração, porque ela tá belíssima. Mas aproveita que ele tá disponível no Kingdom Unlimited. E se você for ler, me conta aqui como é que tá sendo a sua experiência. Mas então é isso. Temos aí 11 horas de leitura pela frente desse calhamassinho aqui. Agora já passa de meio dia e meia. E eu passei a manhã inteira lendo Outlander, porque eu iniciei mais uma vez um desafio de ler 100 páginas por dia. Dessa vez como Outlander, porque eu quero terminar esses livros muito grandes que eu tenho parados. E eu acho que 100 páginas é uma quantidade bem ok. Então, eu já consegui ler 100 páginas de Outlander hoje. Isso vai ser mais um motivo pra me manter motivada ao longo do dia com a leitura de Elisabeth. Então, eu vou tentar ver algum outro método que eu uso pra conseguir intercalar a leitura. Tipo, seja assistindo vídeos, assistindo anime, séries não. Porque os episódios de séries são muito longos. Então, eu vou ver alguma coisa pra intercalar com essa leitura que não me distraia por muito tempo pra eu poder voltar pra cá e continuar lendo. Então, eu vou almoçar agora. E aí, depois do almoço, eu começo a minha maratona com Elisabeth. Resgatei uma playlist da época que eu assinava Turista Literário. Tem um monte aqui no cantinho, inclusive. E essa daqui eu não sei de qual livro que era. Mas é um negócio meio assim, ó, medieval. Tanto que a primeira música é a música do filme Mary, Rainha da Escócia, que foi um dos filmes que eu assisti, inclusive, recentemente, por causa do livro da Elisabeth. Então, se isso não é um sinal de que esse desafio vai dar certo, de que eu vou conseguir concluir essa leitura, eu não sei mais o que pode ser um sinal. Música 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 Lá se foram duas horas de desafio, de maratona deste livro, e eu li um total de 57 páginas nessas duas horas. Então, estou aqui agora na página 510. Faltam agora apenas 287 páginas. Eu não sei se eu falei se esse livro tinha 900 páginas. Ele não tem 900 páginas, ele tem 790 páginas. Parece que tem muito mais, né? Por isso que eu confundo. Às vezes falo que ele tem quase mil páginas, mas não tem. A folha dele é muito grossa. Então, eu estou lendo aqui há um tempinho. E tem sido um pouco triste de acompanhar essa fase da Elisabeth, porque ela está com 65 anos agora. E aí, todas as pessoas que ela tinha certeza que eram fiéis a ela, que faziam parte da corte do pai dela, estão morrendo. Então, sim, pessoas que ela conheceu na época que ela era jovem, na época que ela começou como rainha, pessoas que ela sabe que ela pode confiar e estão deixando ela. Então, agora, nas últimas, sei lá, 100, 200 páginas que eu li, ela perdeu algumas pessoas, assim, e ela tem ficado cada vez mais sozinha, né? Tipo, não tem muito com quem ela conversar sobre os planos e pedir conselho e tudo mais. Tanto é que teve uma parte aqui em que tem um cara que está morrendo, que tem ali seus 70 e poucos anos, só 10 anos mais velho do que ela. E ela fica tipo, não, você não pode morrer. E aí, ela foi lá na casa dele, deu comida na boca dele, mandou os médicos particulares dela fazerem algum tipo de remédio para ele. só que acabou não sendo suficiente. E aí, além dela estar se sentindo sozinha e ver essas pessoas que ela conhece desde sempre morrendo, ela também começa a pensar na própria morte, né? Porque ela já tem 65 anos e pessoas, às vezes, até mais novas do que ela estão morrendo. E ela fica pensando, tipo, né? Quanto que a hora dela vai chegar? E ela mesma não tem muita vontade, assim, de seguir em frente, tendo essas pessoas próximas dela morrendo. Mas ela ainda tem aqui duas amigas muito próximas. Uma delas é a prima e a outra, eu não sei quem é, mas são duas pessoas, assim, bem próximas dela mesmo, com quem ela ainda pode contar, conversa ali toda noite e tudo mais. E aí, não bastasse a treta com a Espanha, que estava tendo ali algumas páginas atrás, essa treta finalmente acabou. Aparentemente, a Inglaterra venceu sobre a Espanha. O Felipe acabou de morrer de um câncer aí, não souberam dizer muito bem, mas ele estava cheio de feridas e tudo mais, agonizou bastante antes de morrer. E aí você acha o quê? Ah, agora, né? Elizabeth vai ter paz. Não, porque agora a Irlanda está ameaçando eles, porque a Irlanda, aparentemente, era uma terra do pai dela, que ele era o Lorde da Irlanda e depois resolveu se fazer rei da Irlanda e tentaram instaurar o protestantismo. Essa palavra existe? Enfim. Só que a Espanha também estava em cima da Irlanda e a Espanha está mandando várias pessoas para fazer a cabeça dos outros em relação à Inglaterra para tentar conseguir aliados para a própria Espanha e converter esses aliados para o catolicismo. E aí agora o exército inglês foi dizimado e a Elizabeth se vê meio que sem saída, porque se eles perderem a Irlanda, a Espanha volta para cima deles, tipo, fica meio que um passo à frente deles. Então agora eles precisam tirar dinheiro de onde não tem, tirar comida de onde não tem, tirar gente para o exército de onde não tem para tentar salvar mais um pedacinho aí do controle deles, um pedaço de onde eles têm controle. E aí está nesse impasse. E assim, a Elizabeth nunca foi para um campo de batalha, né, de fato, pelo que eu li até agora aqui. E aí conforme ela vai dando ordens, assim, do que as pessoas têm que fazer, meio que ela não tem muita credibilidade no que ela fala, porque ela nunca esteve ali no meio do campo de batalha, nunca passou por essa experiência de fome e perder as pessoas por perto e ter que fugir e tudo mais. Então as pessoas em quem ela manda fica meio assim, o que essa mulher está falando? Ela nunca, ela nunca teve ali no meio, ela nunca passou por isso para saber o que a gente devia fazer. Então tem muitas pessoas ainda, assim, desacreditadas nela, tipo, ah, ela está velha, ela está ficando louca, não sabe o que está falando. Então assim, estou um pouco triste pela Elizabeth, mas vou seguir a leitura aqui, porque a leitura está avançando bem. Fiz uma pausa agora para o lanche e agora vamos voltar a ler. Não fiquei com sono depois do almoço, estou ficando chocada que recentemente eu tenho tirado o tempo depois do almoço para ler e eu não tenho ficado com sono. Ponto positivo para mim. Então vamos seguir a leitura aqui, que ainda tem chão pela frente. Tchau, 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 tchau. Estou aqui, me preparando para deitar e aí eu pensei, será que vai dar certo se eu tentar ler mais um pouco ainda, deitada? Deitada não, né? Sentada. Mas eu vou acabar dormindo sentada mesmo. E será que vai prestar? Porque assim, eu estou na página 549, não, 579. Eu queria chegar na página 600 para sobrar amanhã 186, 184. Enfim, será se consigo ler mais 30 páginas? Menos de 30 páginas, né? 21 páginas. Eu vou tentar. Amanhã vocês descobrem o que que rolou. Bom dia, login. Terça-feira, dia 18, 8h30 da manhã. Estou aqui para finalizarmos a leitura de Elizabeth. Ontem eu consegui chegar até a página 600. Eu nem estava com sono. Eu até pensei assim, será que eu leio mais um pouquinho? Porque não faz sentido dormir se você não está com sono. Só que eu pensei que hoje ainda teria muita leitura pela frente. E se eu dormisse muito tarde, eu não ia acordar num horário decente para conseguir fazer essas leituras. Então eu resolvi dormir, resolvi ser responsável, sensata. E agora vamos finalizar essa leitura. Então como eu estou aqui na página 600, faltam 184 páginas para finalizar essa leitura. Eu li um total de 148 páginas. Me surpreendi por eu ter conseguido ler bastante, por eu ter conseguido me manter afastada do celular, não ter passado horas no celular, como eu geralmente faço nos intervalos de leitura, quando eu começo a querer descansar. Aí eu vou pegar o celular para mexer, passo 5 horas no celular e esqueço da leitura. Isso não aconteceu ontem. Ainda bem, tomara que não aconteça hoje. Estou empolgada com o fato de estar finalizando um livro desse tamanho. Uma sensação assim de realização, sabe? É muito bom ver as páginas assim, andando para o final. Porque quando a gente está no começo, parece que as coisas não saem do lugar, né? Mas quando vai chegando no final, vem aquela sensação de não querer que acabe. Eu tenho essa sensação com esse livro. Eu não quero que acabe, porque eu estou adorando. Ao mesmo tempo que eu estou triste pela Elisabeth, eu estou adorando. E estou feliz que está acabando também, mas também estou triste porque está acabando. Enfim, vamos lá então. Começando agora da página 600. E vamos ver até que horas eu vou com esse livro aqui. Agora, eu falei que era 8h30, mas são quase 8h30. São 8h24. Acho que eu vou começar a ler 8h30, porque eu gosto de horários redondos. Então, eu vou começar às 8h30, o sprint de uma hora até as 9h30, aí 10 minutos de intervalo, uma hora de sprint, e vai ser assim hoje. Inclusive, vou aproveitar que não dá a hora para colar mais alguns post-its aqui, que eu só colei até a página 300. E alguns eu ainda tenho que cortar, porque eu tenho esses aqui no marcador, mas eu tenho outros. Eu tenho uma cartela só de rosa, que eu não uso, é a cor que eu menos uso. E eu estou, tipo, em crise de post-it. Eu já comprei mais, mas ainda não chegou. Eu estou em crise de post-it, mas a pessoa tem uma cartela cheia de post-it rosa. Eu podia... Se existisse magia, se estivéssemos no mundo de Harry Potter, eu mudaria a cor desses post-its para a cor que eu precisasse no momento. Eu vou fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto